Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu brigava muito com Deus, eu reclamava muito, mas a minha fé, ela sempre foi diferente, cara. Eu nunca me enquadrei na fé religiosa, porque era muito engraçado, porque eu ia nas igrejas e eu viajei o mundo pregando. E as pessoas eram muito engraçadas, porque elas conversavam assim, contigo. E aí elas iam conversar com Deus, elas mudavam o tom de voz e o vocabulário. É, voz sois... Ó Todo-Poderoso das Galáxias, inerfável! E eu falava assim, quem tá ali? Tipo assim, incorporou pra orar? Parece um passe de mágica, né? É, incorporou, aí terminou, amém, e aí, norvai, não sei o que... E assim, eu achava muito engraçado, porque da mesma forma que eu sempre conversei com as pessoas, eu conversava com Deus. Isso não é falta de respeito. Sabe por quê? Porque Ele sabe de mim por dentro. Então eu sempre fui partido pras pessoas, pra que eu vou mentir? Pra que que eu vou dizer pra Deus num dia que eu tô sofrendo, num dia que eu tô com raiva, num dia que eu quero matar alguém, que eu tô dizendo, ó Deus, obrigado pelo perdão. Obrigado pelo dia maravilhoso. Não. Eu falava, Deus, olha só. Eu queria que a pessoa fosse atropelada. Mas eu não posso. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe a minha índole, o Senhor sabe o meu desejo. Só que eu tenho que matar esse desejo, eu tenho que matar essa índole. Então me ajuda e protege essa pessoa até de mim e até dela mesmo, entendeu? Pra que eu me pareça mais com Jesus. E eu tentava me espelhar em Jesus, no entanto que eu passei grande parte da minha vida relendo os passos de Jesus, porque cada vez que eu entrava numa igreja e havia um tribunal inquisitório, eu falava, cara, mas isso é Velho Testamento. Sim. Isso é época da lei. Isso é na época que você pecava, caiu um raio na sua cabeça. O chão se abria e te engolia. Jesus veio pra mudar isso. Então, peraí, deixa eu ver se eu tô errado. E aí eu voltava de novo pros evangelhos. E graças a Deus, por essa tudo ser interessante, eu aprendi grego, estudei grego, estudei hebraico pra poder pegar. Eu cheguei a ter um dos raríssimos exemplares da Septuaginta, uma das primeiras bíblias traduzidas para o latim, escrita à mão. Caraca! Onde você teve acesso a isso? Eu comprei na Alemanha. Caraca, que fascinante. Infelizmente perdido, né? E infelizmente também, a pessoa que ficou com isso, que é minha ex, não deve saber o que seria feito. E deve estar virando apoio de... Não, deve ter vendido ou jogado fora. Às vezes, ah, livro velho, 10 reais. Tipo assim. Não sabe que aquilo dali nem tem valor financeiro. Gente, se você ganhou um presente em um livro com as linguagens estranhas e com as letras esquisitas, devolve pro Felipe. É porque ele não é feitiço, não, tá, gente? É a Bíblia. É porque a gente imagina, cara, isso que até quer entrar nesse papo meio nerd assim e tal, da quantidade de livros que devem ter sido queimados, os apócrifos que foram, sei lá, deixados de lado, que deviam contar umas coisas muito loucas sobre a época de Deus, até do Velho Testamento, né? Tem um cara que eu acho muito interessante, eu ainda não parei pra estudar, eu só pesquiso pelo YouTube, pelo Google e tal, que é o apócrifo de Enoch. Sim, muito bom. Né, tu chegou hoje a estudar, cara? Sim. Enoch é tipo assim, é a lista 1 dos apócrifos que você precisa ler. Então, antes de você começar. A gente recebeu o Daniel Mastral, que é nosso amigo, e deu um boom de acesso, a galera gosta muito e tal. Só que uma coisa que me deixa muito chateado é porque parece que as coisas que mais bombam são os vídeos que ele fala sobre o inferno, que ele fala sobre o diabo e sobre o satanismo. Só que isso é culpa de uma doutrina cristã que sempre tratou o cristianismo como uma coisa muito chata, como muito piegas, uma coisa muito romantizada. E, cara, eu gosto muito de saber e de ver o pau quebrar na época, tipo, o poder de Deus, sabe? De Deus fulminar inimigos, de anjos virem proteger e estar ali, acampar. Tipo, pô, até muda já. A gente lota cinema pra ver Marvel. Sim, exatamente. Não se compara. Exatamente. As pessoas vão fazer novelas bíblicas, vão fazer filmes bíblicos, é tosco. Exatamente, cara. É tosco. É isso. Marvel é fichinha. É esse aqui é o meu Deus, cara. É fichinha. Sobre os superpoderes. Sim. Vamos lá. Vai pra outras culturas. O que as outras culturas falavam dos povos advindos de Abraão. Os Anunnakis. Sim. Que não são Anunnakis, são os Nephilins, que eram X-Men. Sim, os caras eram gigantes. O Dilúvio veio porque esses X-Men foram criados. Eles não eram só gigantes, eles tinham superpoderes. A Bíblia deixa isso muito claro. Como é? Me conta, como é que... Então, olha só. O livro de Enoque, ele narra... Por que o livro de Enoque é importante? Porque, assim, a hermenêutica, que é a ciência que define se algo pode... Como deve ser interpretado. Inclusive, a hermenêutica é uma cadeira da disciplina do direito. Sim. Mas, na teologia, nós temos a hermenêutica. Entre as três principais regras da hermenêutica, nós temos... Texto sem contexto é pretexto. Pra heresia. A outra, o livro explica o próprio livro. E a segunda, é sempre importante que você estude o que vem antes e o que vem depois pra você entender o que estava acontecendo. Sim. A Bíblia cita o livro de Enoque. Qual é a regra pra um livro ser considerado apócrifo? O que é apócrifo? É não canônico. O que é canônico? É sagrado. O que é um livro não sagrado? Ele nunca ter sido citado em momento nenhum na Bíblia. Só que o livro de Enoque é citado na Bíblia. Onde o que ele foi citado? Judas. Judas, ele fala. Como o livro de Enoque era tão conhecido na época de Jesus, que Paulo cita filósofos que conheciam Enoque. E Judas fala. Como dizia no livro de Enoque. Como escreveu Enoque. E não sei o que. Esse Judas que escreve não é Judas que se enforcou, não. Sim. É Judas, o meio-irmão de Jesus. Filho de Maria com José. Sim. Ele que assumiu. Meio-irmão porque o pai não era... É, porque o pai não era o mesmo, né? Jesus era bastardo. Porque, aliás, família tradicional brasileira. Maria foi mãe solteira. É, exatamente. Daí tem isso, né? Será que ele parecia com o pai? Será que ele parecia? Eu acho que não, né? Porque a Bíblia diz que Jesus era feio e que ele parecia mais velho do que era. Também com o sol da época, pelezinha castigada, né? Não, mas assim, todo mundo sofreu o sol. Mesmo pra aquela geração, Isaías diz que era o... Isaías era o cara que definiu Jesus antes de Jesus vir. Ele é chamado de profeta messiânico. Todas as profecias estão ali. Ele diz, as pessoas olhavam pra ele e nele não tinha formosura nenhuma. Ou seja, ele era feio. Ninguém podia dizer assim, eu fui pra Jesus porque Jesus era bonito. Era o gatinho. Fui interessado em Jesus. Tipo um padre fulano de tal. Ah, que padre gostoso. Último a chegar é a mulher do padre. Ai, vou aqui. E segundo, é que quando Jesus dizia a idade, as pessoas comentavam, nossa, sério? Ele parece tão mais velho. Ou seja, estava acabado. Será que já tinha vaidade na época? Não, eu tenho 30. Botox aqui. Eu tenho 30. Eu tenho 30. Eu tenho botox. Acabei de fazer uma hidratação. A gente se cabia, não sabe por quê? Então, assim, o livro de Enoch, ele narra isso, quem escreve é Judas, o meu irmão de Jesus. E o livro de Enoch, ele narra a queda dos anjos, que já é algo hollywoodiano. Nossa! As pessoas não fazem ideia que o pecado foi concebido no coração de Satanás, e não no coração dos outros anjos. Satanás convenceu um terço do céu que ele estava certo. Só que a gente acha que foi assim. Acontece que o tempo só começa a ser contado depois do pecado. Quando Adão come o fruto, o tempo dispara. Até então, não existia a contagem do tempo. Então, Satanás pode ter levado milênios para convencer os anjos. assim como Adão e Eva podem ter ficado no Éden milênios. A gente acha que a cobrinha apareceu no jardim e falou, e aí Eva, vamos comer um fruto proibido? E aí Eva, já é. Ninguém pensa assim, mas poxa, eles estão cuidando de um zoológico. Nenhum animal fala. A vaquinha não fala, a zebra não fala. De repente, uma cobra começa falando e todas as outras cobras não falam, ninguém acha estranho. Uma cobra superdotada fica até esquisita essa falência. É, né?